O ex-fotegolista, agora comentador e apresentador desportivo no Canal 11, foi um dos apresentadores da gala de abertura da Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto 2023. A Viana TV esteve à conversa com Cândido Costa, que diz ter sido um enorme privilégio em apresentar uma gala tão desafiante. Uma gala diferente foi também um grande desafio para mim e para a Carolina e sobretudo para esta produção incrível. Ter dois espaços ativos na gala, com tudo o que isso exige, com tudo o que a logística que teve de ser aqui montada, desafiou-me, enquanto sou a comunicação. E dei para o meu meio a dizer assim, bem, eu acho que nunca tive uma gala assim nem sequer como convidado, ou apenas como convidado, porque as modalidades estavam ali a executar a modalidade, as pessoas estavam a ser entrevistadas, havia aqui uma combinação de pavilhão, de realidade e depois aqui, ok, mais um ambiente legal. Então acho que foi muito bem conseguido, para mim foi muito desafiante, um privilégio tremendo terem pensado no meu nome. Fiquei muito satisfeito, aliás, a subir aqui, só ver uma próxima gala para o ano velho e não tenho que me pagar nada, porque foi muito acarinhado aqui, o sentimento de uma... foi muito bem recebido aqui. Nesta conversa descontraída, Cândido Costa utilizou uma das frases mais emblemáticas dos seus programas. Estava soltinho, mas quem ia ali em vista, saia do cart, quase que me matava. Não, mas estava sob controle. Sim, sempre soltinho, sempre alegre e mais que não seja, tento emprestar isso às pessoas. O apresentador falou ainda do projeto Cândido Antour e do seu tremendo sucesso. Fazer um projeto para as pessoas, para o Portugal profundo, para as nossas tradições, para os nossos costumes, para os nossos rostos. E é um caminho que tem sido feito 12, 15 horas de gravação, uma semana a editar, para 25, entre 25 e 30 minutos. É um produto que queremos... há aí algumas comparações, enfim, todos têm o seu mérito. Nós queremos mostrar o Portugal mais real, o Portugal profundo, o Portugal menos visitado. Os clubes onde há histórias de superação, de resiliência, de amor ao clube, à região. E pela via do futebol, muitas das vezes, acende uma série de questões. E o Cândido Antour é muito isso, é um Portugal que nunca podemos perder. E em vários sítios há uma ameaça clara de desertificação, no interior, por exemplo. Há clubes que têm que fazer das fraquezas forças para subsistirem. E nós estamos atentos, nós estamos atentos, vamos ter com esses clubes. Cândido Costa ficou rendido a Viana do Castelo e às suas gempes. Quando foi perceptível nas minhas redes sociais que eu estava aqui, foi inundado com essa frase. E a dada altura dei para mim a dizer, bem, isto está aqui muito, sentimento de pertença. E de facto ficou-me... Eu disse, bem, está aqui tanta gente, locais, a exerirem-me isto. Quem gosta vem, quem ama fica. E eu disse assim, bem, vou usar isso. Porque para mim, gosto da frase, faz sentido. Viana é lindíssima, cruza aqui mar, com rio, com gastronomia, com um hospital de lindade incrível. Eu estou cá há dois dias mesmo no hotel, super bem tratado. As pessoas foram-me, receberam-me aqui, sempre preocupadas se me faltava alguma coisa, se me estava a sentir confortável. Onde é que vais comer, o que é preciso? O menino precisa de alguma coisa, o que trouxe o meu bebê. Ok, Portugal tem a epanagem a receber bem, mas aqui foi uma coisa que me tocou. Gostei muito de estar aqui convosco, portanto, para agradecer a sua hospitalidade, a organização do evento, claramente à Câmara também, que fez um esforço para criar uma produção destas. Portanto, isso é desfeito. A Gala de Abertura de Viana do Castelo Cidade Europeia do Desporto 2023 foi um evento que encheu de orgulhos atletas, técnicos, treinadores e dirigentes associativos que mostram anualmente uma forte dinâmica desportiva.